Nos últimos anos, vem aumentando significativamente o número de pessoas com mais de 50 anos de idade em busca de oportunidades de estágio. Isso vem ocorrendo por diversos fatores, mas um dos principais é a questão financeira. Essas pessoas ou não conseguiram investir numa formação superior quando mais jovens ou até conseguiram uma formação superior, mas não voltada para o seu real interesse, objetivo profissional e estão em busca disso neste momento, aos 50 anos ou mais. Isso é desafiador para essas pessoas, nós sabemos, mas a boa notícia é que as empresas estão cada vez mais abertas a esse tipo de contratação e vêm enxergando nesses profissionais pessoas automotivadas e com muita maturidade que podem acrescentar positivamente para a organização. Música Música Música